Primeiro, a vereadora escrita, a vereadora Marisol Santos, da tribuna, com a palavra. Saudações, então, bom dia a todos os colegas vereadores, a quem nos acompanha. Esse espaço do grande expediente, é importante que a gente diga sempre, explique aqui, ele é sempre um espaço muito importante para que nós possamos trazer informações que nós julgamos importantes, tanto para o plenário, nossos colegas vereadores, quanto para quem nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. E aí hoje eu decidi ocupar esses dez minutos para falar não de um tema só, mas para trazer alguns assuntos que eu considero pertinentes. E o primeiro deles é um convite. E aí para fazer esse convite, eu até vou pedir para a gente colocar na tela, para a TV Câmara, pode ser? Vai devagarinho, vai entrando ali. Eu faço esse convite com a licença da equipe de comunicação aqui da nossa casa, e aqui para não citar todos, não correr o risco de esquecer alguém, eu cito o diretor de comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, jornalista Tales Armiliato. E aí no nome dele eu quero parabenizar a todos da equipe pela organização da Semana da Comunicação. Esse evento começou ontem, ele segue até sexta-feira, são palestras diárias e convidados renomados de diferentes áreas da comunicação. A gente está falando aqui de jornalismo, de relações públicas, de publicidade e propaganda. E para quem conhece, para quem deu uma olhadinha nesses nomes e nesses temas, sabe que nós estamos falando de um evento grandioso. É importante a gente destacar também que entre os palestrantes têm formas muito diferentes de entender a comunicação e também de entender a nossa sociedade. E opiniões divergentes sempre nos fazem crescer muito. Eu quero colocar agora uma outra tela para que vocês vejam qual é a programação de hoje. Está aí, o tema de hoje é engajamento e comunicação em meio a crises. E aí hoje são três as participantes, três mulheres, a Tatiana Martins, que é chefe da assessoria de eventos da Escola Nacional de Administração Pública, a coordenadora do curso de Relações Públicas da UCS, do qual eu tenho muito orgulho de ser egressa, a Jussânia de Fátima Albé, e também participa hoje a Aline Weber, da Eletrobras, EletroSul. E esse é o tema, então, que a gente vai falar, engajamento e comunicação em meio a crises, que nós vamos ouvir também e aprender um pouco mais. Para quem quiser acompanhar a semana da comunicação, é muito simples, é só acessar as redes sociais da Câmara ou a própria TV Câmara pelo canal 16 da NET, a partir das 7h30 da noite. E os bate-papos serão mediados ao longo da semana pelos colegas aqui da casa, o Tales Armiliato, o Fábio Rauch, a Grace Matos, a Vânia Speiorin e a Cristiane da Fonseca. Quero dividir com vocês que ontem eu acompanhei a primeira palestra com o jornalista Fernando Gabeira, escritor, e eu já estou muito curiosa pelos próximos bate-papos, eu tenho certeza que serão muito interessantes também. E quero dividir com vocês que é um evento, como eu falei, grandioso, e é um evento que me orgulha profundamente, por isso eu quis dividir aqui com vocês, do plenário e com quem nos acompanha, porque ele me orgulha como jornalista, ele me orgulha como relações públicas, e muito mesmo me orgulha como vereadora dessa Casa Legislativa que está, sim, sempre preocupada em trazer conhecimento para a nossa comunidade, colocar opiniões diferentes, pensamentos diferentes, para a gente conseguir crescer. Então, tem aí um pouco da programação, enquanto eu cedo a parte, a gente pode acompanhar também os outros participantes ao longo dessa semana. Por favor, vereador Felipe. Vereadora Marisol, é extremamente importante a senhora trazer para o plenário esse assunto, até pela importância e pela relevância desse processo todo que vai acontecer essa semana. A qualidade dos debatedores, o esforço da assessoria de comunicação da Casa, e o quanto isso pode ser entregue para a sociedade, com o altíssimo nível que vem pela frente, ainda que já aconteceu ontem, o que tem hoje, e o que vem nos próximos dias, eu tenho certeza que é muita qualidade, tem muitos debates, muitos assuntos extremamente importantes, e se nós pegarmos simplesmente nos nomes de quem vai fazer esse debate, nós temos as mais variadas situações sendo expostas, inclusive com relação à própria pandemia. Nós temos o Evandro Fontana, que está lá na Itália, vivendo essa situação desde o início, e temos dois pontos, que foi o Gabeira ontem e o Alexandre Garcia na sexta-feira, que também têm visões diferentes com relação a essa questão toda. Então, é um momento extremamente importante, e também valorizar os caxienses que estão nessa semana, pessoas que vivem aqui, que estudam aqui, que dão aula aqui, e que ajudam a formar também os nossos profissionais de imprensa da cidade. Então, cumprimentar a toda a sede de comunicação da casa, através do Tales, porque é um grande evento, talvez o grande evento de comunicação acontecendo aqui, nesse ano, em Caxias do Sul, promovido pela Câmara de Vereadores. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço. É importante mesmo que a gente pense assim, que lindo um evento de comunicação dessa magnitude, estar dentro da nossa casa legislativa. E isso, assim, quando a gente vê, inclusive, esses palestrantes que vêm e que se dispõem a falar conosco, nessa forma voluntária, também significa a força que tem a Câmara de Vereadores, para que eles tenham essa vontade e se disponibilizem a participar conosco. Vereador Cadori. Quando possível, uma parte, vereadora. Importante esse tema, Marisol, e já parabenizo a equipe de comunicação da casa por essa iniciativa, porque a comunicação, ela carece de mais informação, como todas as profissões. E nós precisamos, cada vez mais, ter equipes de comunicação com mais seriedade, com o intuito de, justamente, esclarecer a verdade. Eu gostaria, nesse momento, de parabenizar o Jornal Pioneiro. Eu tenho, hoje, eu li a reportagem sobre concessão de pedágios, em que o jornalista Ciro Fabris mencionou e, digamos, explicou como é pretendido o novo hospedagem. E eu senti muita verdade. Eu senti aquele objetivo de, justamente, esclarecer para a sociedade. Para esclarecer a verdade. A comunicação tendo como principal objetivo não prejudicar ninguém, mas, sim, expressar a verdade. Então, eu gostaria, nesse momento, parabenizar o Ciro Fabris pela reportagem de hoje que ele fez sobre as concessões. E parabenizar todos os jornalistas, porque, dentro dessa iniciativa da Câmara de Vereadores e com esse painel, com esse grupo renomado de palestrantes, com certeza, o aproveitamento para nós, vereadores, e para a sociedade será muito importante. Obrigada, vereador. Vereador Fiusa, depois eu sigo com o segundo assunto. Obrigado, vereadora Marisol. Sou suspeita em falar em comunicação, falar a respeito do jornalismo, porque tem um grande apreço. Nós sabemos o quanto é importante a comunicação quando ela é bem relatada à nossa população de uma forma totalmente imparcial. Quando é feito um trabalho de excelência, traz o esclarecimento a todos nós, população, munícipes, enfim, do quanto é importante as notícias para que nós possamos ter o entendimento de tudo que se encontra na nossa cidade. E quero também ter o nome parabenizar o Tales, a Grace, o Fábio, a todos os responsáveis da assessoria da comunicação, enfim, a todos da casa, por esta excelente palestra que está acontecendo. E nós temos a certeza absoluta que vai trazer a muitos de nós esclarecimentos a qual vai fazer com que possamos crescer como pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vereador, e rapidinho, então, eu tinha pensado no segundo tema, mas eu acho que é isso, a discussão vai vindo e a gente tem que trabalhar com ela aqui. Nós somos uma casa para debater realmente, e que bom que a gente possa falar sobre comunicação dessa forma. Eu só queria abrir um espaço, é muito rápido, é uma espécie de prestação de contas também que eu queria fazer nesse espaço do Grande Expediente, para um outro tema que é muito, muito especial para mim, e vocês, senhores, meus colegas aqui, sabem que há a Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades e superdotação. Quero contar para vocês que depois de aprovada aqui no plenário, devidamente instalada, a Frente já deu seus primeiros e importantes passos, então, quero agradecer imensamente aos colegas que se ofereceram, se dispuseram a fazer parte dessa Frente, a Tatiana e Friço, o Camiles, o Felipe, o Fiúza, o Bressan e o Lucas. No nosso primeiro encontro, a gente já ouviu as mães que me inspiraram, não só para a Frente, para a Frente Parlamentar, mas também para o projeto de lei que eu já contei aqui para vocês, que nós já protocolamos e tramita na casa para a instituição, para a criação de políticas públicas para esse grupo. Então, a Cirlei, a Taciana e também a Aline, que conversaram conosco. Nós já tivemos outros encontros, reunião na Secretaria de Educação, tivemos um encontro também que alguns dos vereadores da Frente participaram conosco, o Fiúza, a Tatiana e o Friço e também um representante do vereador Felipe Gremelmaier, que foi na Secretaria de Saúde, porque nós entendemos que esse atendimento também passa pela saúde. E aí eu vou ter que deixar para um outro momento, mas eu só quero que vocês já se preparem, que a partir da semana que vem... Só para encerrar aqui, presidente, a gente falou, estouramos um pouquinho aí o tempo, mas sem problemas, é casa de debate. Mas só para que vocês já se preparem, que a partir da semana que vem e uma vez por mês, a Frente Parlamentar está organizando um ciclo de palestras, que vão ser nesse mesmo formato virtual, que estão acontecendo aí as da Semana da Comunicação. Um cronograma já pensado e a primeira é na semana que vem, mas a gente informa com calma, senhores vereadores. Obrigada.